Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês em primeira mão O Fire TV Channel já chegou nos Estados Unidos e você pode colocar ele aqui no seu Fire TV, galera Olha só os canais aqui, os canais ao vivo do Fire TV, já estão todos aqui Eu confesso a vocês que eu ainda não sei mexer direito aqui, mas eu consegui chegar na tela do Fire TV Com esses canais ao vivo, todos eles, canais de esporte, canais de notícia, Fox Sports, News Live Cheddar News, Fox Soul, Fox Business, Canal de Finanças, People, Canal de Pessoas Tem muitos canais aqui galera, User Today Sports, galera, muito bacana Enquanto não chega o Fire TV no Brasil, você pode utilizar essa dica que é simples galera Vocês vão no seu computador, eu vou mostrar agora como faz Vão alterar a localização da sua conta da Amazon para os Estados Unidos Lembrando que fazendo isso, vai alterar aí o dólar, ele vai ser em dólar E vai alterar algumas configurações do seu Amazon para os Estados Unidos Mas não tem problema, você pode reverter a qualquer momento, quando você quiser Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês como faz essa alteração E eu vou mostrar um pouquinho aqui do Fire TV depois, beleza? Então galera, abrindo aqui o Amazon, você vai em Contas e Listas Vai abrir essa aba aqui e você vem em Gerenciar Seu Conteúdo e Dispositivo Agora galera, vai aparecer essa tela, então você vem em Preferências E depois vem Configuração de País, Região Altera para os Estados Unidos Ele vai abrir essa tela onde você vai preencher o seu endereço E eu peguei o endereço dos Estados Unidos aqui Esse endereço aqui ó, que está na tela O CEP é 32809, vocês anotem aí E aí coloca esse endereço que vocês vão ter aí nos Estados Unidos Beleza? Agora ele vai dar uma tela de alerta aqui Dizendo o que vai acontecer se você alterar o endereço Vai virar para dólar e tal E atualiza e está tudo funcionando agora para os Estados Unidos Então galera, depois que fizer essa configuração Vocês vão abrir o seu Fire TV e vão ver que está um pouquinho diferente Ele aparece nessa casinha aqui ao vivo, está vendo? Apertou aqui e desce aqui galera, olha Já aparece um desses aqui é o Fire TV Então você vai selecionar um desses ao vivo, por exemplo Apertou aqui e ele já vai abrir as notícias E o Fire TV com todos os canais, olha Vamos ver aqui ele abrindo Então aqui tem ó, minhas notícias Tem notícias locais Tem em alta, para você ver aqui Tem ao vivo, com esses canais aqui também Olha o tanto de canal Categorias, para você que quer notícias, políticas, esportes Entretenimento e tecnologia Vocês podem ver por aqui também o que você quiser As notícias aqui do Fire TV é muito bacana Muito bacana porque realmente De certa forma ele pegou aí os catálogos E de certo que imitou aí outras plataformas grandes que tem Aqui os canais galera, olha os canais aqui Você clica num deles e abre os canais do Fire TV no Brasil, ok? Aqui em cima também tem as preferências para você colocar os seus canais de preferência E vocês podem ver que realmente eu gostei bastante do layout e da funcionalidade Inclusive ele é muito rápido para trocar canal Uma novidade que vai chegar no Brasil em breve galera Se você quiser essa prévia, basta você testar aí agora E já ver como vai ser esse Fire TV que vai chegar arrebentando no Brasil, beleza? E se você quiser receber mais novidades galera Se inscreve no canal E a gente se encontra até a próxima com mais novidades